Quem manda me ver de Tiago? Não estudou, minha filha? Tem que ser a sujeita, tá aqui, dito comigo. Eu só tenho mesmo a quinta série fraca, eu vou logo dizer pra vocês. Vovô, tudo bom? Quem foi que eu lhe trouxe? Quem é a culpada? Vovô, a senhora vem mais quem? Vovô, tô falando pra mim. Sua filha, né? Sua nora. Porra de nora mesmo. É pra ler que tá, não foi? Glorinha, me esquecia que o texto era que eu tava. Mulher, não existe, mano. Pra falar do agarrão, vou dizer o seguinte. Cadê o povo que mora no entorno? Gente, se acusa, ei, besteira. Eu não sou do Piauí? Olha o importante a gente ter saúde. Tá bom, aqui todo mundo mora no Lago Sul. Todo mundo pagou.